Faça o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do paráculo I do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência se informa que foram retirados da pauta o projeto de lei 3633-2022, em primeiro turno, o projeto de lei nº 502-2023, em primeiro turno. Ambos já apreciados na data de ontem. Sobre a mesa, requerimento do deputado Eduardo Azevedo, que requer a forma do Regimento Interno que seja retirada de pauta o pl9-2023, nos termos do artigo 131, para o primeiro combinado com o artigo 32-6TC do Regimento Interno. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, permanece com 50 aprovado. A presidência solicitou ao deputado que retirasse, apresentasse o requerimento, uma vez que ainda não atende os pressupostos regimentais. O parecer deste relator ainda não está pronto. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei 541, em turno 1, de autoria, o deputado Carlos Henrique, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com o sede do município de Almenara. O relator da matéria, o deputado Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1. Em discussão, projeto. Incessa a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda. Os deputados, cada um, por sua vez, responde sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o deputado Eduardo Azevedo? Sim. Como vota o deputado grego da Fundação? Sim. Esse presidente também vota sim. Importante, está aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, também da mesma forma. Como vota o deputado Eduardo Azevedo? Sim. Como vota o deputado grego da Fundação? Sim. Esse presidente também vota sim. Importante, está aprovada a emenda número 1. Projeto de lei número 1537-2023, em turno único, de autoria da deputada Lúdia Falcão, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitar de Segurança Pública de Lagoa Formosa, com sede no município de Lagoa Formosa. O relator da matéria, o deputado Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Incessa a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou em branco, conforme queiram votar a favor ou contra ou em branco. Como vota o deputado Eduardo Azevedo? Sim. Como vota o deputado grego da Fundação? Sim. Este presidente também vota sim. Importante, está aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proporções da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos. Ao deputado Eduardo Azevedo, para que possa fazer a leitura na íntegra do requerimento de autoria desse deputado. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Secretaria de Estado de Fazenda, CEF, e à Secretaria de Estado de Governo, Segov, e à Secretaria de Estado de Minas Gerais, pedir de providência para que seja encaminhado com urgência a esta Casa, projeto de lei que disponha sobre a recomposição das perdas inflacionárias, suportada pelos servidores da segurança pública do Estado, inclusive administrativos, fixadas em 35,44, acrescidas do índice de IPCA acumulado em 2023. Ressalte-se que o presente requerimento se faz necessário, uma vez que o governador do Estado permanece omisso e inerte quanto ao cumprimento do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, já que, em que pese a inflação acumulada no período de 2015 a 2022, correspondendo a 59,47, recompôs os vencimentos dos servidores da segurança pública em apenas 13% em 2020 e 10% em 10,06 em 2022, restando, portanto, defasados em, no mínimo, 35,44. Ademais, não obstante deter a iniciativa da matéria, enviou a esta Casa a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, sem autorização de recomposição salarial e, por consequência, a lei orçamentária anual, a LOA, sem a previsão de despesa. Para tanto, inclusive, ciente de que a recomposição das perdas inflacionárias só é possível se a despesa estiver prevista na LDO, é que este deputado, na tentativa de sanar grave a omissão, apresentou a emenda nº 35 ao PR 729, de 2023, para dar ao inciso 6º do parágrafo único do artigo 2º a seguinte redação, alocação eficiente e transparente de recursos com valorização das carreiras dos servidores públicos e serviços militares e priorização da política de revisão remuneratória geral anual. De igual modo, apresentei a emenda nº 27 ao Projeto de Lei nº 1496, de 2023, que ora tramita para dar às ações dos órgãos de segurança pública a seguinte finalidade, atuar na melhoria dos empenhos dos servidores e, consequentemente, na melhoria da prestação de serviços públicos por par dos órgãos e entidades, tendo como diretriz a valorização salarial, desde a seleção ingresso até a aposentadoria e desligamento do servidor. Todavia, ambas foram rejeitadas pelo relator. Desta forma, tendo em vista o exposto e considerando que os vencimentos dos agentes em questão permanecem defasados, expondo seus familiares na situação de dificuldade financeira, é que conta com apoio dos pais para aprovação do requerimento que visa, sobretudo, reestabelecer o poder aquisitivo dos servidores da segurança pública do Estado. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2023. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Este é o nosso requerimento, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Deputados, com a prova, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, deputado Eduardo Azevedo, quero agradecer aqui a presença do ilustre colega deputado Grigo da Fundação, que com a sua presença podemos ter o coro necessário para a votação dos dois projetos de lei aqui de utilidade pública e também o requerimento de autoria desse parlamentar muito importante. Deputado Grigo, muitas vezes, Vossa Excelência, o deputado Eduardo Azevedo, que inclusive votou todas as vezes favorável às nossas emendas, a gente aporta uma emenda a um projeto de lei de iniciativa do governador, como foi o caso de duas tentativas desse deputado, tratando de uma emenda autorizativa, para que o governo do Estado possa estar autorizado a fazer. Porque, na prática, quando o governador encaminha um projeto de lei para a Assembleia, o que ele está pedindo, na prática, é a autorização legislativa para proceder àquela recomposição. Então, por duas vezes, eu tentei fazer com que o governo do Estado concedesse a recomposição das perdas inflacionárias. E, por várias vezes, nós fizemos mobilizações, manifestações, diversas audiências públicas que foram realizadas aqui nesta comissão, inclusive, Eduardo Azevedo, com a convocação do secretário de Fazenda e da secretária de Planejamento e Gestão. Em que, pese todo esse esforço, toda essa luta nossa, infelizmente, até o presente momento, o governo ainda não se manifestou em relação à recomposição da perda inflacionária. Portanto, mais uma vez, nós aprovamos o requerimento falando para o governo. Governador, a competência, competência para encaminhar projeto de lei que trate da recomposição da perda inflacionária dos servidores do Executivo é a iniciativa privativa do governador. Portanto, aportamos mais um requerimento na data de hoje, fazendo um apelo para que o governador encaminhe à Assembleia o projeto de lei que trata dessa matéria. Porque os policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais, os agentes sócio-educativos, os familiares, os servidores administrativos, cobram diuturnamente deste parlamentar ações. E não é por falta de ações. Nós temos feito isso aqui constantemente. O deputado Eduardo Azevedo é nossa testemunha, porque está aqui presente na comissão o tempo todo, votando, ajudando, nos ajudando em plenário, votando favoravelmente as nossas emendas. Eu quero aqui deixar isso aqui consignado, deputado Eduardo Azevedo. Mas já passa de 35% a perda inflacionária. Então, o que a gente faz aqui hoje? É um apelo ao governador Romeu Zema. Governador, o senhor teve aqui um projeto aprovado de 300% para o senhor, os seus secretários. O que nós da Segurança Pública estamos pedindo é apenas a recomposição da perda inflacionária, que é um direito constitucional. E aí o policial vai na minha rede social e fala assim, deputado, mas se é um direito constitucional, por que o governador não paga? E eu sempre estou lá explicando. É porque a iniciativa é privativa de cada caso. Ou seja, no caso do executivo, a iniciativa é do governador. No caso da Assembleia, a mesa da Assembleia, no caso do Judiciário, o presidente do Tribunal do Poder Judiciário, no caso do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, no caso do MP, o Procurador-Geral de Justiça. Então, até isso eu tenho que ficar explicando, porque ele fala, deputado, mas se não está na Constituição, é, está na Constituição e mesmo assim o governador não vem cumprindo. Então, foi por isso que eu aprovei o requerimento, quero agradecer o deputado Eduardo Azevedo, o deputado grego da Fundação, que no momento da votação nos auxiliaria para aprovar o requerimento e dizer que aos servidores da segurança pública, nem mesmo as emendas que eu apresentei na LDO e na LOA foram acatadas pelo relator. Lembrando que o relator preside a Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, o governo tem a maioria na comissão. Então, todos os esforços possíveis nós estamos fazendo para que os servidores da segurança pública tenham o reconhecimento e a valorização por direito. Porque o governador vai em suas redes sociais, fala que é a melhor polícia, que é a melhor segurança pública no Brasil, mas na prática falta ao governador o reconhecimento e a valorização. Portanto, agradeço aqui, novamente, aos colegas deputados e deputadas. Indago ao colega deputado Eduardo Azevedo, se desejo fazê-los a palavra. Sim. Vossa Excelência, tem a palavra. Bom, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Bom dia, presidente e deputado Sargento Rodrigues, deputado Adriano Varenga, deputado grego da Fundação. Chegamos aqui ao final da última reunião ordinária do ano de 2023 da Comissão de Segurança Pública e chego com a sensação de que aprendi muito e temos muito a aprender ainda ao lado do senhor que tem lutado de forma, assim, veemente pela valorização da segurança pública no nosso estado de Minas Gerais. Faço coro. Todo projeto que foi pautado aqui dentro dessa comissão, que é para valorizar o servidor da segurança pública, seja ele polícia militar, polícia penal, polícia civil e corpo de bombeiros, sempre teve o nosso voto favorável, tanto em comissão, quanto que também em plenário, e terá também para 2024 e durante todo o período que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa. Tenho que parabenizar Vossa Excelência por mais esse requerimento, sendo sempre, assim, alerta à demanda da segurança pública. Na última reunião aqui, o sargento Rodrigues está, mais uma vez, preiteando a recomposição salarial dos profissionais da segurança pública e nós votamos favorável e vamos continuar nessa cobrança. Porque a gente sabe muito bem que nosso dever como parlamentar é trabalhar para reestruturar as forças de segurança pública através de viaturas, através de equipamentos de segurança, através de mobilização de novos quartéis, enfim. Mas, muito além disso, nós precisamos lutar pela valorização do profissional de segurança pública. Eu sempre falo, nós sempre vamos valorizar todo o servidor, mas o profissional de segurança pública, ele tem que ter essa valorização a mais. Por quê? Porque quando você vai para a rua, quando você pergunta para a população, eu tenho certeza que a população fica muito satisfeita quando ela pode ir na praça, quando ela pode ir no shopping, quando ela pode ir em qualquer lugar, no parque, sair com sua família e sentir aquela sensação de segurança pública. E essa sensação de segurança pública que a população sente, ela é passada pelas forças de segurança pública. Então, é nosso dever como comissão, lutar para que eles possam ser lembrados, possam ser reconhecidos e valorizados dentro do Estado de Minas Gerais. Parabéns pelo requerimento, votei favorável e vamos continuar em 2024, trabalhando para que todos os profissionais de segurança pública possam receber a sua tão sonhada recomposição salarial. Lembrando, como você falou, que é um direito constitucional que tem que ser prevalecido. Obrigado e aí muito feliz e satisfeito de ter participado dessa comissão ao seu lado e aprendido muito e crescido muito aqui, juntamente com o senhor, nós vamos fazer muito também em 2024. Agradeço ao deputado Eduardo Zevedo, indago aos colegas deputados, se desejam fazer outra palavra. Com a palavra o deputado Grego da Fundação. Nossa Excelência tem a palavra. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado também pelo convite de estar aqui com vocês nesta comissão. E sempre que precisar, presidente, conte comigo para que os trabalhos aqui evoluam e aconteçam no ritmo necessário e no ritmo que a sociedade espera. Aproveito, sabendo da sensibilidade que a presidência e os demais membros dessa comissão têm para com os desafios inerentes à segurança pública no Estado, para solicitar, de vossa excelência, uma atenção especial para a marcação de uma audiência pública no município de Ubar, da Zona da Mata, uma vez já aprovado por esta comissão o requerimento para a realização de tal audiência. Na contramão dos índices do Estado de Minas Gerais, onde tivemos em 2022, em média, 11,5 óbitos a cada 100 mil habitantes no Estado, o município de Ubar, em 2022, segundo dados fornecidos pela Sejusp, chegou a quase 18 homicídios por 100 mil habitantes. Então, fica aqui o meu apelo e apenas como porta-voz de representantes da sociedade ubaense, que solicita especial atenção para agendamento dentro da oportunidade de realização de uma audiência pública em Ubar. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui em tão importante comissão para todos nós e para o Estado de Minas. Gratidão. Vou apresentar o requerimento ou já está aprovado? Já foi aprovado. A presidência agradece ao deputado grego da Fundação. Repito, com a presença de V. Exª, nós podemos aqui aprovar tanto os requerimentos quanto os projetos de lei de utilidade pública. Registro, agradeço a presença do Luiz Colegre, que tem nos auxiliado muito, o deputado Adriano Alvarenga, que sempre também tem auxiliado no coro desta comissão. E, inclusive, na data de ontem, teve a oportunidade de nos auxiliar mais uma vez. Ontem, um dia corrido aqui na Assembleia, onde várias comissões funcionando ao mesmo tempo. E eu fico muito feliz. V. Exª, tanto o deputado grego, o deputado Adriano, o deputado Eduardo Azevedo, são, inovaram, chegaram aqui, renovaram o Parlamento. São pessoas, reputo, da maior estatura, de maior envergadura, porque vieram para somar e contribuir. Eu fico muito feliz com a chegada de V. Exª aqui. O Eduardo Azevedo está aqui todo dia na comissão, e a gente viu o brilhante trabalho. Ontem, nós tivemos a oportunidade de votar mais uma matéria dele em segundo turno. E eu tive a oportunidade de ser relator, teve uma brilhante iniciativa de priorizar os inquéritos policiais quando são crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais. É um crime nojento, hediondo e que tem a repulsa de todos nós, principalmente nós que somos pais, temos filhos, nós sabemos que é isso. E ele teve essa brilhante ideia, eu tive a oportunidade de ser relator em primeiro e segundo turno, melhorando e aperfeiçoando com a experiência que nós temos aqui no Parlamento e também na segurança. Ontem, nós votamos mais um projeto dele. Passou por essa comissão e a gente fica feliz, porque é com a chegada do deputado novo, é que traz informações novas, que traz, que revitalize e vai revigorando o Parlamento. O amigo Adriano vem aqui da região de Rio Casca, ex-prefeito, um cidadão extremamente simpático e agradável, e que também é uma alegria tê-lo aqui. Passa a palavra ao deputado Adriano Alvarenga para as suas considerações. Obrigado, presidente. Eu queria muito agradecer a Deus, a vocês, colegas, pela oportunidade desse ano de ter aprendido muito. E ao senhor Sargento Rodrigues, que nos ensina como é bom ser aguerrido, como é bom ser defensor das suas causas, e eu pude aplaudir de pé e ver pessoalmente o grande trabalho que o senhor faz pela segurança pública do nosso Estado, o grande trabalho que o senhor faz também pelo governo, porque todo governo tem que ter um opositor que tenha a sabedoria de levar a sua mensagem e de apertar o calo quando precisa. O governo sem oposição é um governo que não é capaz de produzir o tanto quanto tem uma oposição aguerrida, uma oposição que sabe, de fato, sobre a sua causa. Então, o senhor Sargento Rodrigues, a nossa eterna gratidão, a nossa eterna respeito, quero muito continuar ao lado do senhor nessa comissão, quanto o senhor precisar, para, com certeza, aumentar cada vez mais meu conhecimento nessa casa, meu caminhar. E o senhor, sem dúvida, é um exemplo de homem público para todos nós, principalmente para nós, que nós estamos chegando nessa casa. Parabéns pela condição do trabalho, presidente. Obrigado, Adriana Alvarenga. Só fazer só uma breve retificação. Nós estamos no bloco da base de governo, mas o deputado tem uma postura independente. Eu sou da oposição. O regime, por exemplo, a minha posição era contrária ao regime, não ao governo, mas ao regime da operação fiscal. Eu fui uma das pessoas que torci muito para que o governo do PT fosse retirado do governo. E aqui, sim, durante o governo do PT, eu fiz uma oposição ferrenha. Eu marquei dia a dia, minuto a minuto, enquanto opositor do governo do PT. Mas, em determinadas questões pontuais, eu me posiciono de forma independente ao governo. Fora disso, a gente ajuda e auxilia e aprova as matérias necessárias. Mas é muito bom ter V. Exª ao nosso lado e do ilustre colega Eduardo Azevedo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 14 horas e 15 minutos, desconvoca a reunião extraordinária prevista para as 11h30. Determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.